A gente começa o Balanço Geral desta segunda-feira falando sobre um homem que foi morto em um confronto com a polícia militar e foi morto durante uma troca de tiros com a PM no Jardim Paraíso aqui em São José do Rio Preto. O Robson Risse tem todos os detalhes desta ocorrência pra gente. Um criminoso, ele foi baleado, inclusive detido, mas mais detalhes agora a gente vai conversar com o comandante do CPI-5 aqui de São José do Rio Preto, o coronel Fábio Rogério Cândido. Coronel, como que foi essa ocorrência? Durante uma operação da polícia militar na zona norte de Rio Preto, no bairro Solo Sagrado, foi avistado pela unidade de serviço da polícia militar um veículo com indivíduos no seu interior, inclusive mostrando armas. Nesse contexto, os policiais foram fazer abordagem policial, esses indivíduos revidaram essa abordagem, houve um acompanhamento da polícia militar no intuito de prender esses criminosos e dentro desse contexto houve uma troca de tiros, os policiais revidaram a injusta agressão e o resultado dessa ocorrência foi um indivíduo que foi preso, um se evadiu, infelizmente, e um que foi baleado, embora socorrido ao hospital de base, infelizmente veio a óbito. E isso é importante a gente destacar, esse tipo de trabalho faz parte das inúmeras operações que vocês já vêm realizando ao longo de meses. Exatamente, nós temos feito por meio do 17º Batalhão, do 9º BAEP e outras unidades territoriais, com o apoio da nossa inteligência da polícia militar, diversas operações no combate a esses crimes que têm acontecido em Rio Preto, muitos deles inclusive envolvendo adolescentes. Então, nessa parceria da polícia militar, inclusive com a vara da infância e da juventude, nós temos sido mais pontuais, mais cirúrgicos nessas operações e numa dessas operações nós conseguimos fazer essa prisão no caso dessa ocorrência e, infelizmente, o indivíduo veio a óbito, mas esse indivíduo, todas as informações levam a crer que realmente estava armado e efetou disparos contra os policiais militares que, graças a Deus, não foram atingidos. Para a gente encerrar, gostaria que o coronel deixasse um recado para a população, sendo ocorrência ou não, sempre contar com o trabalho dos policiais. Os cidadãos são os olhos da polícia militar, os cidadãos e os pretenses estão sempre atentos àquilo que acontece. A gente pede que forneça as informações via telefone 190, porque essas informações são muito relevantes para a gente continuar com esse trabalho mais assertivo no combate à criminalidade. Muito obrigado. Parabéns ao trabalho do senhor e também de todos os policiais com imagens de Eduardo Garuti, Robson Risse, de São José do Rio Preto. Tá ok. Obrigado, Robson.